Gravando? Tá Ei Oi, game Ok Fui Será? Se voltar Pra mim Nunca mais Vai Yeah Embora Daqui Vamos ser Feliz Sem vocação pra ser herói ou aladim Mas eu vou pedir pro tapete voador Ir até ela e trazer ela pra mim Mas eu vou correndo até lá Se ele não voou Peço uma máquina que volte aquele tempo Que seus sorrisos preenchiam qualquer dor Antes de briga e fim de relacionamento E do vazio aqui do peito que ficou Se ele não der peço uma nave espacial Pego você e a gente foge do planeta Eu e você não encontra espacial A luz da lua e milhares de cometas Erraram mano, todos erram, é verdade As vezes até dos nossos erros da saudade Das brigas por mentira, ego, vaidade Eu vou pedir de coração e com vontade que Se voltar pra mim Nunca mais vai Yeah Debora Daqui Vamos ser felizes Peço uma chance pra nós, não recomeço Deus é cúmplice, sabe que eu te mereço Esqueço as brigas, principal eu não esqueço Dos bons momentos ao seu lado eu agradeço Não peço carro nem dinheiro, peço ela Peço meu mundo guardado no beijo dela Peço minha paz guardada no abraço dela Peço que a lua a noite brilhe mais por ela O que o dinheiro não compra, manda buscar Irmão Mas que dinheiro ocuparia o seu lugar? Eu não Tenho motivos pra deixar de te amar Então Peço uma chance pra poder recomeçar Eu ajoelho, faço figo e oração Peço de volta do fundo do coração Quero sentir a sua mão na minha mão Peço pra Deus, não esqueço tão convicção Se deixar pra mim Nunca mais vai de um que ficar Embora, daqui, daqui Vamos ser felizes Peço uma chance pra mim E aí Bom dia E aí 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 Obrigado.